Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros, do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso curso de Cálculo II. Na aula de hoje, nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre integrais impróprias. Aí eu pergunto uma coisa para você. Você lembra direitinho como é que você aplica a regra de L'Hôpital e quando é que você pode usar essa regra? Não. Se você não lembra, fica comigo até o final. Porque como a gente sabe, integral imprópria, a gente vai recair no cálculo de um limite. E na aula de hoje eu vou trazer dois exemplos em que a gente vai ter a necessidade de aplicar a regra de L'Hôpital para calcular esses limites. Só que, como a gente vai ver, eles não vão aparecer já diretamente para a gente aplicar a regra de L'Hôpital. A gente vai precisar fazer uma pequena adaptação. Então, se você quer ver como usar essa ferramenta, que é a regra de L'Hôpital, a seu favor no cálculo de integrais impróprias, fica comigo até o final e aí você, sem dúvidas, vai aprender de uma vez por todas. Tá bom? Então, roda a vinheta! Olá, pessoal! Então, como eu falei na abertura da nossa aula, nós vamos resolver aqui hoje dois exemplos de integrais impróprias em que a gente vai utilizar a regra de L'Hôpital para poder calcular o limite, tá bom? Então, para quem não lembra, eu trouxe aqui hoje o que diz a regra de L'Hôpital. Ela vai falar para a gente que se eu tenho uma função E com uma função G, que elas são deriváveis, e que G' de X é diferente de zero no intervalo aberto, só que possivelmente pode ser zero no ponto A, tá? Em um ponto A. Então, que é o ponto do limite que a gente vai considerar. Então, o que é que acontece? Se, quando eu estiver fazendo o limite do quociente, né, e quando a gente aprende limite, né, o professor sempre fala assim para a gente, né, tente primeiro substituir os valores, né, o valor do limite aqui, para ver se você não tem nenhum problema. Mas, quando a gente substitui e a gente encontra uma coisa do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, né, que são indeterminações, então a regra de L'Hôpital se aplica, e aí esse limite aqui inicial, ele fica sendo o limite, né, do quociente das derivadas, tá bom? Então, vamos só fazer aqui um exemplo, ó, para vocês verem como é que fica, que é o seguinte, ó, vamos calcular o limite quando x tende a 1 do ln de x sobre x menos 1, né, observe que se a gente tentar substituir isso aqui diretamente, né, a gente vai obter uma indeterminação do tipo zero sobre zero, né, então o que é que a gente faz? A gente aplica L'Hôpital, então, eu aplicando aqui L'Hôpital, aplicando aqui L'Hôpital, a gente vai ficar que isso aqui é igual ao limite quando x tende a 1, da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, certo? É muito comum as pessoas derivarem o quociente. quociente. Preste atenção, a gente não vai fazer a derivada do quociente, ó, a gente vai derivar a função que está no numerador e derivar a função que está no denominador. É isso que diz a regra de L'Hôpital, tá? Então, muita atenção com isso para que você não cometa esse aqui. Pronto, então isso aqui agora vai dar igual ao limite quando x tende a 1, derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, e derivada de x menos 1 vai dar 1. Agora sim, né, ó, se eu substituir x por 1, isso aqui vai me dar 1 sobre 1 sobre 1, que dá igual a 1, tá bom? Então, isso é o que diz a regra de L'Hôpital diretamente, né, quando eu tenho um quociente em que aparece uma indeterminação ou do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas na aula de hoje, né, como eu comentei, não vai aparecer diretamente um quociente. Então, vamos ver logo a seguir o que é que de fato vai aparecer para a gente e como é que a gente vai superar isso. Então, pessoal, como eu falei, né, para a gente não vai aparecer diretamente um quociente quando a gente for calcular o limite. O que vai aparecer, no nosso caso, vai ser um produto, tá? Vai ser um produto que vai aparecer em que uma das funções, o limite vai ser 0 e a outra, o limite vai ser infinito. Então, a gente vai ficar com indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Mas aí a gente não pode aplicar L'Hôpital, né, porque a gente já viu que para aplicar L'Hôpital tem que ser ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Mas aí como é que a gente vai superar isso? Bem, usando aqui esse truque algébrico, tá? A gente está com um produto e eu vou escrever na forma de um quociente. Eu vou pegar uma das funções e vou invertê-la, colocando no denominador, tá? Ou assim, ou assim, né? A gente vai escolher a função que vai ser mais adequada no momento. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, nossa indeterminação que era do tipo 0 vezes infinito vai passar a ser ou do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que é o que está dizendo aqui, tá? Aí sim a gente vai poder aplicar a regra de L'Hôpital, tá? Então é essa técnica que a gente vai usar para resolver as integrais impróprias da aula de hoje. Então vamos aqui para o quadro para a gente poder resolver essas integrais. Então, pessoal, como eu falei, né, vamos calcular aqui a integral de menos infinito a 0 de x exponencial de x e dx. Quando a gente observa esse tipo de integral, né, já fica fácil identificar que é uma integral imprópria, uma vez que o intervalo, né, que a gente está integrando, os limites de integração, ele é infinito, né? Então a gente já viu, a gente até classificou isso como sendo integral imprópria do tipo 1, né? Que é quando os intervalos são infinitos. Então como é que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente já aprendeu. É pegar o limite quando o t tende a menos infinito e onde estava o menos infinito eu vou colocar o t. t a 0, x exponencial de x, dx. Tá? Aí beleza, ó. Por quê? Eu vou chamar isso aqui de j e observe que o que a gente tem aqui agora é uma integral definida, certo? Em que os limites de integração é de t até o 0. Então vamos calcular da mesma forma que a gente já aprendeu. Inclusive, essa integral aqui a gente já fez ela no curso, né? A gente viu que a gente resolve ela usando integração por partes. Muita gente às vezes me pergunta assim, professor, mas como é que eu sei se eu vou usar substituição ou integração por partes? Às vezes eu perco muito tempo para saber qual é a técnica que eu vou utilizar. Veja, aqui de cara a gente já olha e não teria como a gente usar substituição porque não tem. Por exemplo, se eu escolher x para c u, a derivada de x é 1. Então não ia aparecer o d u aqui. Da mesma forma que se eu chamasse exponencial de x para c u, a derivada, que seria a própria exponencial de x, não iria aparecer aqui o d u, né? x dx não seria o d u. Então você já descartaria a integração usando substituição. Agora, a integração por partes, você já observa, que é aquilo que eu falei. Como você deriva, né? E na outra integral que vai aparecer a derivada, ou seja, se eu chamar x de u, quando eu derivar o x, né? Isso aqui vai desaparecer, vai ficar só o dx. E essa outra integral, a gente sabe integrar. E qual é a lógica de escolher, da gente na hora de escolher o u ou o dv? O dv a gente tem que escolher a função que a gente sabe integrar. Certo? Eu não posso escolher uma função que eu não sei integrar. Então, com isso a gente tem o seguinte, né? Vou reescrever aqui, integral de t até zero, x exponencial de x, dx. E aí, como eu falei também, né? Não é obrigatório a gente carregar esse limite no cálculo todo. Eu posso calcular a integral definida separadamente e no final eu calculo o limite para poder calcular a nossa integral. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de u para ser x e o dv para ser o que sobra. Tá? Então, a gente vai ficar, ó, u igual a x, o que implica que o du é o próprio dx, né? Porque eu vou derivar, a derivada de x é 1. Então, dá o próprio dx. O dv é igual a exponencial de x, dx. O que implica, né? Integrando isso aqui, ó, a gente sabe que o v vai ficar igual a própria exponencial de x, né? Já que, aqui eu vou integrar. Integral da exponencial é ela mesma. Pronto. Então, só relembrando aqui, né? Integração por partes nos diz que u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, usando isso aqui, a gente vai ficar que j é igual a u vezes v, né? Então, x exponencial de x aplicado de t a zero menos a integral de t a zero de v du. Ou seja, exponencial de x, dx. Beleza. Então, agora vamos substituir, né? Quando eu substituir por zero, observe que vai ficar zero exponencial de zero menos t exponencial de t menos aí a integral da exponencial é ela mesma, então exponencial de x variando de t até zero. Tá bom? então isso aqui dá igual bem, exponencial de zero é um zero vezes um dá zero, né? Então, esse termo aqui dá esse termo aqui dá zero, né? Aqui eu vou repetir, né? Que é o que a gente vai calcular o limite depois menos t exponencial de t e aqui é aquilo que eu falo, né? Ó, quando tem um sinal de menos antes da função toma cuidado pra não errar a relação do sinal. Então, bota esse menos antes e bota um parênteses ou um pochete, certo? Você quiser. Então, exponencial de zero menos exponencial de t Beleza! Então, a gente vai ficar com menos t exponencial de t exponencial de zero é um, né? Só que aí a relação do sinal ó, menos por mais menos um e menos por menos mais exponencial de t Pronto! Então, a gente já encontrou quem era j Agora, pra gente achar i eu vou calcular esse limite Tá? Então a gente tem que i é igual ao limite quando t tende a menos infinito de menos t exponencial de t menos um mais exponencial de t Tá? Eu vou traçar aqui o gráfico da exponencial de t caso você não lembre e vai nos ajudar a fazer esse cálculo Então, a gente tem que a exponencial de t ela é ela acontece isso Então, observe, né? Bem, se eu coloquei t aqui é porque aqui tem que ser o índice t Vamos lá Só a questão da variável Tá? Veja Quando t vai pra menos infinito a nossa função ela vai se aproximando de zero Tá certo? Então, isso diz pra gente vou pontuar aqui algumas coisas pra gente poder calcular esse limite de cima Então, quando t vai pra menos infinito Ó, a nossa função ela vai pra zero Então, quer dizer que é o limite quando t vai pra menos infinito da exponencial de t isso aqui é igual a zero Tá bom? Menos um é uma constante o limite da constante é ela mesma e aí falta a gente saber integrar esse pedaço integrar falta a gente calcular o limite desse pedaço aqui Então, eu vou colocar ele aqui separadamente também vamos fazer ele separadamente porque a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites se os limites existirem Então, é isso que a gente vai usar Então, vamos calcular separadamente porque a gente já sabe que esse existe e esse existe Então, vamos ver esse aqui o que acontece com ele menos t exponencial de t Bem, a gente aprendeu lá quando a gente estudou o limite que sempre a gente tenta substituir pra ver o que acontece Então, digamos que eu pudesse substituir por menos infinito que, na verdade o que a gente está buscando aqui quando a gente calcula limites no infinito a gente está querendo achar um comportamento da função o que acontece porque infinito não é um número Então, observe o seguinte se eu pudesse substituir isso aqui ia ficar menos menos infinito exponencial de menos infinito aí menos por menos mais isso aqui ficaria infinito exponencial de menos infinito Só que, de novo quando eu venho pra menos infinito com a exponencial ela vai tender a zero Então, na verdade eu ficaria isso aqui com infinito vezes zero se eu pudesse substituir isso aqui é só pra gente fazer uma análise nada que eu estou escrevendo aqui a gente pode fazer essa operação de fato só uma análise que a gente está fazendo E aí, observe que caiu justamente no caso que eu falei no início da aula que a gente não pode aplicar diretamente L'Hôpital porque L'Hôpital lembra é só do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito como a gente viu Então, o que a gente vai fazer? Bem lá dizia o seguinte eu tinha um produto de duas funções e aí ele mandava a gente fazer ou inverter a função G ou inverter a função F Então esse é o truque que a gente pode fazer pra poder recair no tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito e a gente poder aplicar L'Hôpital Beleza Então vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui vai ficar o limite quando T tende a menos infinito e aí eu vou inverter a exponencial de T certo? Então vai ser menos T sobre 1 sobre exponencial de T tá bom? igual ao limite quando T tende a menos infinito de menos T aí lembra que se eu inverter a fração vai mudar o sinal da potência né? ou seja em vez de escrever 1 sobre exponencial de T eu vou escrever exponencial de menos T tá certo? lembra que a gente já fez isso várias vezes no nosso curso né? a gente tinha assim 1 sobre X elevado a 1 meio aí a gente invertia aqui ficava menos 1 meio né? isso aqui não é um privilégio da base X certo? eu posso fazer isso com qualquer base no caso aqui a base é o E tá bom? então eu fiz invertir vai trocar o sinal da potência tá bom? beleza agora vamos analisar como é que fica esse limite agora ó observe que agora quando eu substituir né? se eu puder substituir vou até escrever de vermelho se eu puder substituir por menos infinito né? ia ficar menos por menos mais aqui ia dar infinito agora observe o seguinte ó novamente ó menos por menos mais então aqui iria ficar exponencial de infinito positivo agora ou seja eu tô indo pro lado positivo agora pro lado positivo a exponencial vai pra mais infinito então isso aqui ficaria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito que era o que a gente queria né? jóia por quê? porque agora eu posso aplicar L'Hôpital né? a regra de L'Hôpital então a gente tem que usando a regra de L'Hôpital a gente tem o seguinte vai ficar o limite quando t vai pra menos infinito da derivada do numerador vou até escrever aqui com bem calma sobre a derivada do denominador né? lembra é a derivada do numerador sobre a derivada do denominador como eu já comentei no início da aula é muito comum né? alguns alunos colocar a derivada do quociente aqui vai aparecer um negócio muito mais feio tá bom? e não vai estar correto né? então toma cuidado então isso aqui é igual ao limite quando t tende a menos infinito bem, a derivada de t vai dar 1 né? como tem um sinal de menos antes então menos 1 sobre exponencial de menos t aí a gente tem que usar aqui uma regra da cadeia né? a derivada derivada de menos t exponencial de menos t então a gente tem que usar a regra da cadeia deriva a exponencial é ela mesma vezes a derivada que tá no argumento né? ó vezes eu vou até fazer aqui com bem calma se você não lembra vezes a derivada do que tá no argumento então isso aqui vai ficar limite quando t tende a menos infinito de menos 1 sobre bem, quando eu derivar isso aqui vai dar menos 1 né? então vai ficar menos exponencial de menos t pronto aí eu faço a relação de sinal aqui né? ó menos por menos dá mais e se eu quiser ó eu posso jogar agora exponencial pra o numerador inverter e aí a potência fica positiva então fica ó limite quando t tende a menos infinito da exponencial de t ó observe eu fiz a relação de sinal menos por menos ficou mais e a exponencial tava no denominador ó aí eu inverti a fração coloquei ela no numerador e aí a gente troca o sinal que tá na potência tá bom? então por isso ficou positivo pronto aí esse limite aqui a gente até já sabe né? esse aqui ó né? então esse aqui é igual a zero pronto então com isso agora a gente consegue concluir o exercício né? i é igual ao limite quando t tende a menos infinito de menos t exponencial de t menos 1 mais exponencial de t limite da soma é a soma dos limites né? mas aí a gente já sabe que o limite desse termo aqui deu zero o limite da constante da menos 1 e o desse aqui também deu zero então esse aqui dá igual a menos 1 tá? então é dessa maneira que a gente aplica o L'Hôpital né? pra calcular limite desse tipo então o segundo exemplo da aula de hoje né? agora é uma integral imprópria do tipo 2 né? como a gente chamou por quê? porque se a gente lembra né? o a ln de x né? ela tá definida de zero mais infinito e ela tem uma assíntota vertical exatamente no x igual a zero né? só pra gente lembrar aqui o gráfico né? ela faz isso né? em que aqui no 1 ela vale zero então esse aqui é o gráfico da ln de x e aí quando né? x vai pra zero ela vai pra menos infinito tá bom? então quando isso acontece né? a gente já viu isso aqui trata-se de uma integral imprópria e aí a forma correta da gente calcular é o limite quando t tende a zero pela direita né? porque é a forma que ela tá definida ela tá definida só no zero mais infinito então eu só posso me aproximar do zero nesse caso pela direita de t até 1 do ln de x dx tá? bem a estratégia vai ser a mesma eu vou chamar aqui de j vou calcular essa integral que também a gente já fez no nosso curso né? a gente fez como integral imprópria mas a gente viu que a gente usa integração por partes pra fazer e é isso que nós vamos desenvolver e por fim na hora do cálculo do limite novamente a gente vai precisar usar o hôpital tá bom? então vamos lá então j é a integral de t até 1 do ln de x dx veja aí quem é que eu vou chamar aqui? bem eu vou chamar o ln de x pra ser u eu sei professor por que não é o dv? porque se não se eu chamar o ln de x dx pra ser o dv pra eu achar o v eu vou ter que integrar a própria ln de x mas é isso que a gente tá querendo né? então u vai ser o ln de x e aí no caso o dx vai ser o dv tá bom? então ó a gente vai ficar aqui u é o ln de x então du a derivada do ln de x é 1 sobre x né? e o dv é o próprio dx que implica que v integrando né? integrando dx vou achar x bom? então veja ó aplicando aqui a integração por partes que a gente vai ficar né? vou só reescrever aqui sempre é bom né? pra gente lembrar a integral de u vezes o dv é igual a u vezes v menos a integral do v du tá? então a gente tem né? que vai ficar u vezes v ou seja x vezes ln de x aplicado de t até 1 menos a integral de t até 1 de v du ou seja x vezes 1 sobre x dx tá? beleza então ó quando eu substituir aqui x por 1 vai ficar 1 ln de 1 menos agora substituindo por t né? t ln de t e observe né? ó que aqui eu vou simplificar x por x então eu vou ficar só com a integral do dx integral do dx é o próprio x né? sinal de menos antes cuidado então menos x variando de t até 1 de fato se você quer ganhar tempo sempre que você está integrando dx ou integral definida né? o que vai aparecer lá é a diferença dos limites de integração né? porque eu aplico nesse menos esse certo? vou fazer com calma ainda dessa vez mas nos próximos vídeos caso apareça eu já vou colocar a diferença dos limites de integração tá bom? então ó eu vou ficar aqui com ó ln de 1 a gente já viu até aqui no gráfico é igual a 0 né? então esse termo aqui é 0 e aí eu vou sobrar só menos t ln de t e aqui colocando menos antes pra não errar 1 menos t tá? agora é só fazer a relação de sinal aqui vai ficar menos t ln de t menos por mais menos 1 e menos por menos mais t daí a gente tem né? que i a gente calculou j né? i vai ser o limite quando t tende a 0 pela direita de menos t ln de t menos 1 mais t pronto aí vamos fazer a análise parecida com o que a gente fez no caso anterior veja quando eu colocar aqui né? eu quero usar aqui o limite da soma é a soma dos limites então eu vou analisar separadamente cada termo aqui dessa soma então veja quando eu analisar o limite de menos 1 que é uma constante da própria constante né? e quando eu analisar aqui ó limite de t quando t vai pra 0 a gente já sabe né? o limite quando t tende a 0 de t aí aqui eu posso substituir né? vai dar o próprio vai dar igual a 0 tá? limitar a constante a gente sabe então novamente ó a gente caiu na possibilidade agora pra calcular esse limite ele que vai resolver né? nossa vida então eu resolvendo esse limite aqui ele vai resolver esse nosso problema né? mas observe né? vamos de novo fazer aquela análise que a gente fez se eu puder substituir né? sempre essa é a análise inicial quando a gente vai calcular o limite se eu posso substituir ou não então se eu puder substituir por 0 né? isso aqui ia ficar menos 0 vezes ln de 0 né? que nem tá definido o logaritmo no 0 mas enfim só que digamos como eu tô olhando o comportamento né? isso aqui daria menos infinito então ficaria menos 0 vezes menos infinito né? ou seja fazendo a relação do sinal aí ficaria 0 vezes infinito de novo né? até coloco de outra cor porque é uma operação que ela não existe né? a gente não pode fazer só estamos fazendo uma análise então eu ficaria com indeterminação do tipo 0 vezes infinito que a gente não pode usar l'hôpital diretamente mas a gente já aprendeu como é que a gente procede nessa situação né? eu vou inverter uma das funções então isso aqui vai ficar igual ao limite quando t tende a 0 pela direita eu vou inverter ó menos 1 sobre t ou 1 sobre t certo? então vai ficar lm de t menos aqui deixar o menos em cima mesmo 1 sobre t tá? peguei essa função aqui que era a função t e escrevi 1 sobre t só né? você pôr na dúvida professor mas realmente isso é igual a isso? é ó porque lembra o que eu tenho aqui de fato é isso ó menos lm de t sobre 1 sobre 1 sobre t então a gente sabe quando eu tenho fração sobre fração né? eu vou repetir a primeira a do numerador né? quer dizer e vou multiplicar pela inversa do denominador então quando eu multiplicar aqui né? eu vou voltar pra essa original aqui tá certo? então se você tem alguma dúvida se realmente era igual tá aqui a justificativa beleza agora observe o seguinte se eu novamente tentar substituir né? a gente ia ficar aqui ó menos lm de zero a gente já sabe que vai pra menos infinito né? o lm quando eu tenho 2 a zero então isso aqui ficaria mais infinito sobre e aqui também né? quando eu faço t ir pra zero com valores positivos né? 1 sobre 0 isso aqui vai ficando um número cada vez maior né? então isso aqui também daria mais infinito ou seja teria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito que é prevista pela regra de L'Hôpital né? ou seja a gente pode aplicar a regra de L'Hôpital tá bom? então usando aqui L'Hôpital a gente vai ficar com o limite t tendendo a zero da derivada do quociente das derivadas né? ou seja menos L'N de T' linha sobre 1 sobre T' linha né? de novo se você chegou no vídeo aqui só nessa parte e não viu o primeiro exemplo que eu fiz cuidado nessa parte né? L'Hôpital diz que vai ser o quociente das derivadas ou seja eu derivo o numerador sobre a derivada do denominador não é a derivada do quociente que eu vou fazer não tá bom? então muito cuidado com isso pronto então isso aqui vai dar igual limite quando T tende a zero pela direita a derivada do logaritmo esse sinal de menos sai da derivada né? é 1 sobre T sobre e a derivada de 1 sobre T é menos 1 sobre T ao quadrado tá? se você não lembra como é que faz essa derivada vou fazer aqui pra você ó 1 sobre T eu posso escrever a mesma regra né? eu posso inverter e a potência fica negativa pronto agora é a derivada de uma potência normal que a gente já sabe ó desce a potência vezes T elevado a menos 1 e a gente não subtrai 1 que tá lá na potência pronto então aqui fica menos T a menos 2 agora pra potência ficar positiva a gente inverte novamente então menos 1 sobre T ao quadrado tá certo? então se você não lembrava e aqui pode ser T pode ser uma raiz né? sempre você transforma numa potência coloca pro numerador e aí calcula a derivada usando a regra da potência tá bom? beleza então ó chegou nisso aqui eu tô com fração sobre fração vou repetir aqui tá no numerador e multiplicar pelo inverso da do denominador mas aí eu já posso fazer a relação de sinal né? eu tenho menos por menos então vai ficar mais então isso aqui dá igual ao limite quando T tende a zero pela direita 1 sobre T né? vou repetir 1 sobre T vezes o inverso da que tá no denominador ou seja T ao quadrado sobre 1 então eu posso dividir né? T ao quadrado sobre T né? ou simplificar se você quiser usar essa notação certo? simplificar gente é dividir às vezes a gente fala simplificar o que é? é dividir tá? fazer a divisão que é possível então aqui fica só T né? T ao quadrado dividido por T conserva a base e subtrai os expoentes pronto então o limite de T quando T vai pra zero aqui eu posso substituir né? não tem nenhuma indeterminação dá igual a zero beleza então com isso a gente vai concluir né? I que é igual ao limite quando T tende a zero pela direita de menos T LN de T menos 1 mais T bem a gente já viu que esse primeiro pedaço aqui dá zero esse segundo pedaço aqui também dá zero então vai sobrar só menos 1 tá pessoal? então se tiver ficado alguma dúvida deixa aí nos comentários tá? se você gostou do vídeo também é importante você tá comentando aí o que é que você achou o que é que você acha que a gente pode melhorar tá bom? e eu vou estar aqui à disposição pra lhe ajudar tá bom? então fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto